Boa tarde, Jardim 2. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula com a nossa oração? Todo mundo com a mão de um anjo e vamos fazer a oração. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. Abençoe a nossa aula, a nossa família e pedimos que nos proteja por todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, Jardim 2. Vamos lá. Nós já fizemos a nossa oração e o que nós fazemos depois da oração? Nosso calendário. Calendário, né, Jardim 2? Então, ontem, lembra que ontem foi que dia? Ontem foi segunda. Se ontem foi segunda, hoje é que dia? Hein, Enzo? Que dia é hoje? Ontem, segunda, hoje é? Terça-feira. Parabéns, Enzo. Lembrando da nossa musiquinha, né, que a gente sempre canta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Primeiro dia, domingo, último sábado. E que dia é hoje? Terça-feira, Jardim 2. Ontem, Jardim 2, foi dia 27. O 2 e o 7, né? O 2 mais o 7, o 27. E hoje, qual é o número que vem depois do 27, Suzel? Liga e fala para a tia? O número que vem depois do 27? O 28. Muito bem, como é que eu faço o 28, Suzel? O 1 e o 8. Como? O 2 e o 8. Boa tarde, Sofia. Sofia, então, já fizemos a oração, nós estamos no calendário, Sofia. Hoje é 28, tá? E só para quem está esperto. Ontem foi 27, hoje é 28 e Alice, amanhã vai ser que dia? O que vem depois do 28? Depois do 29? Ah, 29. Amanhã vai ser 29. Muito bem, então, hoje é 28 de que mês? Do mês 7, tá? Do mês de... Ó, 28 do 7 de 2020. O mês 7 representa o mês de julho, tá? Tá finalizando o nosso mês, ó. 28 do 7 de 2020, tá? Jardim 2. Então, vamos lá. Todo mundo já pode colocar lá no nosso livro que a gente vai trabalhar, tá? Livro positivo, unidade letra, né? Que a tia Marjo já deixou para vocês aí o nosso link. Vamos lá. E agora vocês vão lá, ó. A data, 28 de 7 de 2020. E quanto tempo? Tá? A página que nós iremos trabalhar, amor, é a página... São a página 40, 41 e 42, tá? Isso aí. Então, ó, nossa data, tá bom? Dia, mês e ano. Tá? Lembrando do combinado, tá? Então, dia, mês e ano. Nós estamos no dia 28 do 7 de 2020. Colocando lá no nosso livro positivo, unidade letra, página 40, 41 e 42. Nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, todo mundo com o seu livro, colocando o nome, o nome todo, porque vocês têm o seu crachá e a data, tá bom? A tia Marjo também pega no livro dela. Enquanto vocês vão abrindo de vocês, eu vou abrindo o meu, certo? Então, vamos lá. Todo mundo abrindo o seu livro, que eu vou colocar pra vocês agora a apresentação do nosso slide, tá bom? Então, vamos lá. Apresentar pra vocês agora o nosso slide. Na nossa atividade de hoje, que é o livro positivo, unidade letra, página 40, 41 e 42. Tá? Então, vamos lá. Todo mundo já botou o seu nome e a data? Ah, sim. Alice, você ainda não pegou a sua sacolinha não, amor? Só um instantinho que vai apresentar pra você. Isso, agora tá apresentando aí nosso slide, tá? Ah, sim. Será que caiu? Vou dar uma olhadinha. Tá? Aqui eu coloquei o crachá de todos, mas vou dar uma olhada. Você viu se não tava dentro dos livros, dessas coisas? Mas vou dar uma olhadinha, se acaso caiu do saquinho que eu coloquei lá dentro do saquinho, o crachá junto com todo o material. Tá bom? Mas vou olhar lá na caixa que ficou todos os saquinhos. Tá bom, Alice? Então, agora todo mundo acompanhando com a tia Marjorie, tá? Lá na página 40 você vai colocar nome e data. Vocês lembram de que história que nós estamos falando? Olha aqui, ó. Lembra? Já falamos bastante dessa história, né? Então, vamos lá. Olha lá, todo o nosso bonequinho, bonequinho roxo, né? Bonequinho do letrado. Olha lá, ó. Acompanhe a leitura e enumere a sequência da história Jardim 2. A tia Marjorie vai ler pra vocês, olha. Nós estamos falando de qual história Jardim 2? Vocês lembram que nós estávamos falando da história do biscoito de gengibre? Nós já falamos a receita, já falamos o ingrediente, já falamos a história pra vocês. E agora eu vou contar um trechinho da história. E nesse trechinho a gente vai prestar muita atenção porque a gente vai enumerar a sequência da história. Tá bom? Então, vocês estão vendo aí que tem o forno, né? E ali tem os quadradinhos que a gente vai ver qual é a ordem da história. Eu vou ler pra vocês, então preste atenção. Não demorou muito para ele escutar barulhos estranhos vindo do forno. Primeiro, um tapinha. Depois, uma batida. Toque. E então, um burro. Olha só. Vou ler novamente. De repente, vinha lá do forno os seguintes barulhos. Vocês lembram da história do biscoito de gengibre que a senhora e o menino fez? E aí depois botou no forno e o biscoito... Ele teve vida? Então, a gente vai ver agora esse pedacinho, esse trechinho da história. Lá no forno, de repente, do forno eles escutaram um barulho. Não demorou muito para ele, o menino, escutar um barulho estranho que vinha do forno. O primeiro, ele viu um tapinha. Depois, uma batida. Depois, ele viu um burro vendo este barulho lá do forno, tá? E aí, o que vai acontecer? Olha aí. Olha só. O primeiro tem aqui, ó. Poc, poc, toque, toque. O segundo é toque, toque. O terceiro é toque, toque. Qual que você acha que vem primeiro? Esse, esse ou esse? Carol, abre para a tia Marjorie. Boa tarde, Gui. Eu acho que é o de tácio. É do cantinho, é esse aqui. Vou te mostrar, Carol. Você acha que é? O primeiro é esse que está batendo aqui. Poc, poc, toque, toque. Esse aqui ou esse? Toque, toque, toque. Qual que você acha que é o primeiro? O segundo. O segundo. Ah, então esse aqui você acha que é o primeiro? Vamos descobrir se é? É, ele é o primeiro, porque ele estava bem tranquilinho. Ele bateu devagarzinho, só foi uma batidinha. Depois, qual que eu vou... Agora quem vai abrir para mim é a... O... Enzo. Qual que você acha que é o segundo? Olha, esse aqui que bateu poc, poc, toque, toque ou toque, toque, toque. Qual que você acha que é o segundo? Enzo. O terceiro. Ah, esse aqui ou esse? Esse? Ah, será? Isso mesmo, já pode ir colocando, né? E agora, para concluir... Alice, abre para mim e fala para mim qual é o terceiro. O primeiro. Ah, é, esse aí mesmo, ó. Aqui ele bateu, ó, foi só um tapinha, ó, no primeiro, ó. O segundo foi? O terceiro foi? Muito forte, né? Foi um burro. Então, vocês podem ir colocando. Essa foi a ordem da sequência, né? Da história do biscoito de genibre. A gente está quase finalizando essa história. Certo? E aí, depois dessa história, lá embaixo tem o seguinte. Todo mundo já fez? Dá um joinha para a tia Marjorie. Isso. Enzo, Carol, Guilherme. Alice, terminou? Suzel, Sofia. Sofia, terminou? Então, muito bem, tá? Então, vamos para o próximo slide. Aí, olha só. Quem nós temos aqui é o biscoito de genibre. Aí, Jardim, tem mais um pedacinho da história que a gente vai ficar sempre ouvindo pedacinhos da história, tá? Agora, olha só o pedacinho da história que a gente vai ouvir. Corra, corra, o mais rápido que conseguir. Não pode me pegar. Sou biscoito de genibre. Essa aqui, ó, era o que o biscoito de genibre sempre falava, né? Ele ficava falando. Corra, corra, o mais rápido que conseguir. Não podem me pegar. Sou biscoito de genibre. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? No nosso livro, está escrito assim, ó. Contorne a palavra corra. Aí, tem essa parte. Ele está escrito numa caixinha amarela, como essa. Aí, vocês vão circular. Contorne, tá? Contorne a palavra corra. Igualzinho aqui. Onde está a palavra corra? Vamos descobrir? Começa com qual letrinha? C-O. O C-O. Da família do Cacocoó. Corra. Você vai me falar depois quantas vezes essa palavra aparece nesse texto aqui, que também é no livro de vocês. Acharam? Vamos lá? Vamos lá? Ó. Começa com C-O-R-R-A, certo? Corra. Quantas partes? Duas. Quantas sílabas? Duas. E o som? C-O-R-R. Ah. Isso. Da família do C, C-O-C-U. A sílaba inicial é o C, né? O CO e a sílaba final, RÁ, do RÁ, RÉ, RÁ, RÚ, né? A família do R. Muito bem, agora eu quero que... Ah, deixa eu ver quem aqui... Terminaram já? Acharam já a palavra para a tia Marjorie? A palavra CORRA? Sim, então quem vai abrir para a tia Marjorie aí vai ser Sofia. Sofia, você encontrou a palavra CORRA no texto? Achou? Você achou a palavra CORRA no texto? Ah, você achou duas, você circulou? Sim. Muito bem, olha só, Jardim 2, a Sofia achou duas palavras CORRA. Vamos descobrir se é as duas mesmas? Vamos lá. Ó, uma, duas, duas, Jardim. Desculpa, então, parabéns Sofia. Maria, você acertou, parabéns, tá? Então, agora, a próxima pergunta é aqui embaixo, ó, contorne o nome do biscoito de gengibre. Todo mundo contornando, ó, ele está aqui nesse textinho, que está aqui embaixo da tia Marjorie, e também está no livro de vocês. Vocês vão contornar para a tia Marjorie. Lembrando do nosso combinado. Lembrando do nosso combinado. Vamos, olhando aqui para a tia, lembrando do combinado. Isso. Todo mundo já circulou essa palavra para a tia Marjorie? Isso. Olha lá. Então, agora a gente está no segundo, né? A gente já circulou as duas palavras CORRA. Agora a gente vai circular essa palavra. Olha aqui o cursor da tia Marjorie, ó. É uma palavra grande, tá? E começa com a letrinha B, o B, 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 B de biscoito, ó, biscoito de gengibre. Ah, da família do B, 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 B. Olha aqui a palavra biscoito. Quantas partes? Três. Quantas sílabas? Três. E começa com a sílaba B e termina com T, né? Então, começa com a família do B e termina com a família do T. Então, é B, 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 B. E o T, professora família? Tá, T, Ti, Tó, Tu. Então, sílaba inicial e sílaba final. Professora, e é um biscoito de um sabor, não é verdade? Sim, é um biscoito de gengibre. Professora, e a família do D? Aqui o D, 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 T, Tó, Du. E o som do D? D, D. Som do B? B, B. São do T, T, Tó. E o sabor desse biscoito? É de gengibre. Começa com qual letra, Jardim 2? Com a letrinha da semana, né, Jardim? Nós estudamos a letra G, não foi? Semana passada. Agora nós estamos na letrinha H, né? A letra G foi da semana passada, né? Olha aqui. Gengibre. O começa com G de gajé, 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 gajé. E termina com bré de bra, bré, 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 bré. E o som do G é g, g, gajé. E o som do B? B, b, e do R? Rrrr. Isso. Agora vocês já circularam? Sim. Agora mostra, fala pra... Isso aí, ó. O Enzo já circulou. Suzel, já? Isso. Carol também. Guilherme circulou, encontrou? Suzel, abre o microfone e fala pra tia. Você encontrou? Tá em qual linha, princesa? Então, a palavra que você tá dizendo... Descoito do meu livro. Descoito? É. Tá na primeira linha, na segunda ou na terceira? Na terceira. Hein? Nas duas. Na... Ó, biscoito de gengibre tá aqui nessa linha, nessa ou nessa? Na terceira, ó. Primeira, segunda, terceira. Tá só na primeira. Na terceira, meu amor. Aqui, né? No caso? Hã? Essa é a última. É, mas tá aí, ó. Descoito de gengibre. Ah, é na última, minha filha. Muito bem. Vocês colocaram bem aqui no cantinho o número dois? Ó, onde tá o cursor da tia Marjorie? Por que o dois, professora? Porque aqui, ó, contorne a palavra corra. Ó, e depois pergunta quantas vezes essa palavra aparece no texto. Vamos colocar o dois aqui, ó, com a tia Marjorie, ó. Dois. Número dois. Certo, todo mundo? Agora, eu vou pra próxima parte. Vocês colocaram, ó, circularam os dois. Corra, né? Depois, colocou o número dois aqui, ó, no cantinho. Depois, circulou o biscoito de gengibre. E agora, a última pergunta. Como você imagina que o biscoito de gengibre falou esse trecho? O experimente. Agora, vocês vão falar com a tia Marjorie, tá bom? Ó, preste atenção que eu vou pedir pra alguns de vocês falar com a tia Marjorie. Vou repetir. Vocês vão... Eu vou falar e depois vocês vão falar igual a tia Marjorie, tá bom? Vamos lá? Corra, corra o mais rápido que conseguir. Não podem me pegar. Sou o biscoito de gengibre. Isso. Agora, fala pra mim, Carol. Fala com a tia Marjorie. Como é que você acha que o Willi falou? Corra, corra. O rápido que você... Você vai me pegar? Fala, corra, corra. Corra, corra. O mais rápido que poder. Você não vai me pegar. Eu sou o mais rápido. É, sou o biscoito de gengibre, né? Isso aí. Muito bem. Agora, depois eu vou pedir pra outros ir falando, me ajudando, tá bom? Então, vamos pra próxima parte, ó. Ó, o doizinho. Vocês já colocaram dois aqui? Isso. Agora, nós vamos pra próxima página, tá? Página 41. Com a tia Marjorie. Todo mundo na próxima página? Isso. Isso. Então, vamos lá com a tia Marjorie. Pronto, agora tá escrito assim. Eu vou ler mais um trecho da história pra vocês, tá? Ó, quais os personagens fazem parte da história? Nós vamos falar dos personagens que fazem parte da história do biscoito de gengibre. Olha lá. Eu vou ler pra vocês e vocês depois vão me falar, tá bom? Presta atenção em mais um trechinho da história. Deve ser verdade, disse ele, em voz alta. Ninguém pode me pegar. Uma senhora, um senhor e um menino não conseguiram me pegar. Os homens descansando sob a árvore não me pegaram. Nem o gato preto, nem o cachorro nervoso, nem mesmo aquela vaca tola. Ó, é, vou ler de novo e vocês prestem atenção que a gente tá falando dos personagens do livro, da história, tá? Personagem da história do biscoito de gengibre. Isso é o biscoito de gengibre falando. Deve ser verdade, disse ele, em alta voz. Ninguém pode me pegar. Uma senhora, um senhor e um menino não conseguiram me pegar. E os homens descansando sobre a árvore não me pegaram. Nem um gato preto, nem um cachorro nervoso, nem mesmo a vaca tola. É, essa foi a história. Olha lá, nós falamos de quem? Da senhora, não foi a primeira aqui, ó? Ó, primeiro foi a senhora. E a senhora começa com qual letrinha? Senhora. Ó, começa com a letrinha S. E a primeira sílaba, olha lá, a primeira sílaba é o C. Ó lá, S, E, N, H, O, R, A. S, O, S, E, M, O, R. Ah, esse é o som, né? E as partes? Senhora. Três partes tem sílaba. Sílaba inicial, S, E, A, família do S. S, 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 S. E termina já de com R, Senhora. A família do R, 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 R. E aí, esse foi o primeiro, né? Que participou da nossa história. Agora, quem vai falar o segundo para mim é a, é o Enzo. Enzo. Olha lá, você prestou atenção na história? eu vou ler novamente que eu vou perguntar pra vocês a primeira tia Marjorie falou que foi a senhora, ó, abre aí Enzo, deve ser verdade disse ele em alta voz ninguém pode me pegar uma senhora que a tia Marjorie já colocou, um senhor e um menino, não conseguiram me pegar os homens descansando sobre a árvore, não me pegaram nem um gato preto, nem um cachorro nervoso, nem mesmo aquela vaca à toa, depois da senhora quem foi que queria pegar o biscoito de gengibre? Hein Enzo? Isso mesmo ó, o senhor e com qual letrinha começa a palavra senhor? Hein? Qual letrinha? Enzo? S E pra me fazer a sílaba C eu preciso de uma vogal e uma consoante o S com qual letrinha? C E Isso mesmo, olha só então nós temos a palavra senhor S E N H O R então começa com a sílaba C olha aqui S S E C S S S S O S O U l gente vê o S S O S U Muito obrigado Enzo Agora prestando atenção que agora quem vai falar pra mim agora vai ser a Carol Carol eu vou ler novamente ó Deve ser verdade, disse ele em voz alta Ninguém pode me pegar A senhora, o senhor e o menino Não conseguiram me pegar Os homens descansando sobre a árvore Não me pegaram Nem um gato preto, nem um cachorro nervoso Nem mesmo uma vaca tola Quem é o próximo personagem, Carol? O garoto Ah, no caso o garoto, o menino, né, princesa? Muito bem, olha aí o menino Menino começa com qual letra, Carol? Menino Hum Mé Mé Hein, Carol? Mé O M e o E Muito bem Tem o M da tia Marjorie, né? Do ma, me, mi, ma, mu Olha aqui, ó Começa com M e E da família do M E termina com N e O Ó, a primeira sílaba Mé Ni, no E a última sílaba Nó Ó, ó Nós temos o M e E N e N, N e o N e o N e e o Meu Me icle Três Até três sílabas Sílaba inicial, o mé E sílaba final, o no De na, ne, ni, no, nu Agora quem vai falar pra mim, ó Já falou a Carol Já falou o Enzo Agora vai falar pra mim o Gui Gui Vamos prestar atenção que eu vou ler novamente para você falar qual é o próximo personagem. Deve ser verdade, disse ele em voz alta. Ninguém pode me pegar. Há uma senhora, um senhor e um menino. Não conseguiram me pegar. Os homens descansando sobre a árvore não podem me pegar. Nem um gato preto, nem um cachorro nervoso, nem mesmo uma vaca tola. Qual é o próximo personagem, Gui? O gato. O gato. Vamos descobrir se é o gato? Olha só, Gui. Aqui fala uma senhora, um senhor e um menino. Não conseguiram me pegar. Os homens descansando sobre a árvore. Antes do gatinho, Gui, vem os homens, tá? Aqui, ó. Os homens descansando sobre a árvore. Aqui, começa com a letrinha que a tia Marjorie trabalhou ontem, ó. O H. Homens, ó. O H, ele tem os que são, Gui? Qual o som do H? Tem som ou tem som? Qual o som do H, meu amor? Ele é? Isso aí, parabéns, arrasou. Olha aqui, ó. Quando a gente tem a letra H, a gente fala a letra seguinte, né? Que é a vogalzinha. Homem descansando, né? Olha que legal. E agora, Jardim 2, nós vamos realmente pro gato que o Guilherme acabou de falar pra gente, ó. O próximo é o gato. Guilherme, qual é a letrinha do gato? A letra inicial do gato? G. G. Mas pra me formar a palavra gato, eu preciso de qual vogal? Qual vogal? G. Qual vogal? O G com qual vogal? G. Muito bem. Então, G com A forma o gá de gato. Olha só. Sílaba inicial é o gá, de gá, gés, de gogú. E a sílaba final, o to. Ta, te, ti, to, tu. Isso. Quantas partes tem essa palavra, professor? Ó, gato. Duas partes, duas sílabas, né? O gato preto. Muito bem. E agora a gente vai falar mais um animalzinho, ó. Foi o gato preto. Agora quem vai abrir pra mim vai ser, ó. Ah, Sofia. Sofia, qual é o próximo animalzinho, depois do gato? Um cachorro. Um cachorro. Ah, o cachorro. Olha lá o cachorro. Sofia, qual é a primeira letra do cachorro? H. Cachorro. É qual? O cachorro. O cachorro. E é o C, A, é o C, A, né? A primeira letra é o C, A, que a gente forma a sílaba C, né? Isso mesmo, ó. C, A. C, A eu formo a palavra cachorro. Começa com a sílaba C, é isso mesmo. Nossa, o cachorro é grande. É bem grande mesmo. Começa com a sílaba C, né? Isso mesmo. Então, agora, quantas partes tem essa palavra? Cachorro, Sofia. Quantas partes? Cachorro. R, tem três. Muito bem, cachorro, né? A letra inicial, a sílaba inicial é o K, e a sílaba final é o R, né? K, 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 K e R, 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 R. Vo, Z, 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 Z. Esse aqui é o S que tem um somzinho do C. E pra finalizar essa parte, ó, nós já falamos do gato. Tem o último, deixa eu ver quem ainda não falou. A Sofia já falou. Suzel, já falou, Suzel? Alice, vai Alice. Agora Alice. Alice, qual é o último animalzinho, Suzel? A vaca, nem mesmo a vaca tola. E o vaca começa com qual letrinha, Alice? A, com V. E qual o vogal pra gente formar essa sílaba pra fazer Vá? Isso, ó, a vaca começa com o Vá, que é o Vá. Vacal, vaca. Tem quantas partes a palavra vaca, Alice? Duas partes começam com a sílaba Vá. Vá, velho, viva, vú. E termina com a sílaba Cá, de Cá, Có, Cú. Muito bem. Agora a gente vai dar uma paradinha pro nosso segundo momento. Mas antes, eu vou deixar aqui aberto e vou pedir pra vocês tirar lá no nosso material de apoio os adesivos. Professora, eu posso mexer, ó. A gente vai colocar nessa outra, tá bom? Nós vamos pegar lá no material de apoio e vamos destacar logo que é as partes dessa história, tá? Tá lá na parte da página 11. E a página 14, tá bom? Nós vamos destacar essas folhas, tá bom? Ó, pode tirar mesmo, ó. Porque ele é adesivo e a gente vai colocar nessa ordem. Vocês vão deixar e pra tia Marjorie, ó. Tia Marjorie, ó. Tirou. Só puxar com cuidado pra não rasgar, tá bom? Certinho? Puxou. E também a página 14. E aí a gente vai beber água rapidinho e vamos ao banheiro pra depois a gente finalizar essa página, tá bom? Então, vamos lá pro nosso segundo momento a gente fazer essa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Um beijinho e até daqui a pouco. Vamos beber água e vamos ao banheiro. Beijo.